Música Avião passando Tududu Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou fazer mais um vídeo pra vocês E dessa vez é um vídeo de favoritos Há um bom tempo eu já não gravo aqui Então hoje eu voltei e fiquei com um pouco de saudade Então hoje eu liguei o meu vídeo De favoritos pra vocês E aqui vai ter umas coisinhas de inverno E algumas dicas pra vocês Então vamos lá O primeiro favorito é este cachecol aqui que eu comprei na Pernambucanas Gente, ele é muito, muito bom, sabe? Ele não é daqueles tecidos vagabundos, sabe? Ele é um tecido muito bom, ó Ele tem tipo aquele com flanela, sabe? Ele tem uns pelinhos que, gente, fica muito, muito bom E ele vem com esse cabidinho aqui, ó Pra colocar com o cachecol pra pendurar no cadarro, isso ajuda muito E o próximo favorito é este daqui Que é o gel fixador profissional da Soft Fix Uau, profissional E ele é este daqui, é o azulzinho E ele já está acabando porque, gente, este gel é muito bom Eu, como meu pai, a gente usa muito, muito mesmo Ele é muito bom porque ele não é aquele gel que fica duro, sabe? Não é aquele que você passa e fica duro Você passa e ele fica soltinho e tal, mas ele fixa bem Então este aqui, gente, fica muito, muito bom no nosso cabelo E este aqui que é o gel fixador Soft Fix Fonte fixador 3 Acho que este aqui é o número 3 Este aqui principalmente porque ele vem em pote Da outra vez que eu tinha mostrado ele em outro vídeo favorito Que faz um bom tempo já Ele vinha em um tubinho assim que você apertava e ele saía Gente, aquilo estragava o produto Não que estragava, mas no final você tinha que apertar, amassava a embalagem Aí ficava feio E agora com o potinho, gente, fica muito bom É só você abrir aqui e pegar E depois se você quiser você pode até usar o potinho para guardar alguma coisa Fica bem legal Então, gente, este aqui foi muito bom E eu pretendo comprar ele mais vezes, com certeza Gente, este aqui é muito bom, muito bom, recomendo para vocês Bom, pessoal, o próximo favorito é este daqui Que é o Pantene Pro V Que é este daqui de 400ml Não chega a ser do tamanho daquele lá que eu tinha mostrado no favorito passado Mas, gente, ele é muito bom Quando eu passo, sabe, eu sinto ele soltinho Eu não sei explicar Mas ele fica soltinho, sabe Ele fica leve Ele limpa bem, sabe E, gente, pensa em um cheiro A gente lava, assim, a cabeça Quando a gente sai, assim Passa aquele vento, você sente o cheiro da sua cabeça Gente, ele fixa bem o cheiro E eu gosto muito, muito Nossa, muito, muito desse shampoo mesmo Ele é um shampoo brilho extra Então, este daqui, ó Gente, este shampoo é muito, muito bom Muito bom mesmo, recomendo para vocês E o próximo favorito Vocês devem estar falando Já está vendo, já mostrou isso Eu sei, já mostrei isso aqui em um vídeo passado Mas, gente, este daqui é muito bom Principalmente quando eu estou com cabelo Você pode perceber que o meu cabelo já cresceu bastante Este daqui é muito bom porque Gente, quando eu quero fixar e meu cabelo ficar soltinho, sabe Não fixar Mas dar aquele leveza, sabe Eu nem aplico assim na mão E nem faço assim O que eu faço? Eu penteio meu cabelo tudo certinho, né Ele molhado E quando está do jeito que eu quero Eu vou lá e ó Espirro Nossa, espirrou de verdade, viu Aí eu vou espirrando assim Espirro assim, assim, assim Vou espirrando no meu cabelo Aí ele fica com aquelas partículas Mas depois o cabelo absorve Gente, fica muito bonito o cabelo Eu amo o resultado que fica Que ele é o Hidratação Intensas Aqui do azulzinho Ele tem um cheiro muito bom também Achei dele Nossa, é muito bom Muito bom, recomendo para vocês também E para os favoritos foi esse moletom Que, gente Que moletom é esse? Esse moletom é muito, muito quentinho Eu já mostrei para vocês ele em um vídeo de comprinhas Então aqui, ó Ele é bem felpudinho, ó Ele é tipo flanela, sabe E fica muito, muito bom Ele esquenta demais E ele tem esses detalhes aqui, ó Branco e azul, ó Que, gente Eu amei esse casaco Nem se está dando para ver aí, ó Mas esse daqui Gente, ele é muito bom Perpente nesse inverno Eu não sei na cidade de vocês Mas em São Paulo Fez bastante frio Esse daqui Eu amei esse casaco no inverno Agora está chegando a primavera E se fizer frio Com certeza eu irei usar esse daqui E o próximo favorito É este daqui Que é o Perguntados Que é esse app aqui Que, gente Esse app é muito legal Para você jogar com seus amigos Porque ele conecta com o Facebook Aí você pode jogar com o seu amigo Com a sua amiga E aí você tem que conquistar os bonequinhos É bem legal Aí você coloca jogar Ele vai fazer perguntas Então é bem legal Aí você vai ganhando pontos Gente, isso é muito legal Para você jogar com seus amigos Recomendo muito Eu fico competindo com a minha irmã Com o meu cunhado Com a amiga da minha irmã Gente, eu fico competindo com todo mundo É bem legal É bem emocionante Você aprende bastante coisas também Então foi esse vídeo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam Vai ler com o seu gostei Comentar aqui embaixo Qualquer opinião para vídeo Tá bom E é isso Se gostar do meu canal Se inscreva aí Tá bom E é isso Abraço Fica um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau